O Judiciário do Estado entrou com uma ação liminar contra a Prefeitura de Blumenau por irregularidades, inclusive nos atendimentos contra o Covid. Pois é, e o prefeito Mário Hidelbrante falou, afirmou ter recebido com surpresa a notícia sobre essa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determina um prazo de 48 horas para que a cidade implante um plano de contingência e medidas para padronizar o atendimento dos ambulatórios para o enfrentamento ao coronavírus. Olha só. Seriam erros ou negligência médica? Denúncias anônimas afirmam que profissionais da saúde de Blumenau estão receitando nebulização para pacientes com sintomas do novo coronavírus e que a maioria deles sequer teve treinamentos. Foi com base nestas denúncias que a Defensoria Pública do Estado pediu explicações ao município. Na denúncia enviada ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o denunciante ressalta que devido à ausência de orientação por parte do gestor municipal, a nebulização vem sendo realizada por alguns profissionais da saúde para pacientes com suspeita da Covid-19. O que seria contraindicado, já que o gás aerossol ajuda a espalhar o vírus no ambiente. Não havia um plano de trabalho específico e padronizado por parte da Secretaria de Saúde a respeito disso. Aí o que estava acontecendo? Profissionais de saúde, ao receberem pessoas com os mesmos sintomas, os mesmos casos, em unidades diferentes ou em turnos diferentes, estavam tomando atitudes diferentes, agindo, digamos, por si, de acordo com os seus conhecimentos, sem que houvesse uma centralização e padronização da conduta e rotina de trabalho a ser tomada. Na última quinta-feira, dia 7 de maio, a Defensoria Pública de Blumenau entrou em contato com a Prefeitura para cobrar quais seriam os protocolos de atendimento para pessoas com suspeitas do coronavírus. Em 24 horas, a Defensoria não teve respostas do poder municipal aqui da cidade, por isso, ingressou com uma ação pública civil contra a Prefeitura. Na decisão assinada pela juíza Sibeli Mendes Beltrame, a Prefeitura de Blumenau está obrigada em até 48 horas implantar um plano de contingência para o enfrentamento à Covid-19, com uma orientação padrão para todos os atendimentos do município sob pena de multa de R$ 5 mil ao dia, caso haja o descumprimento. O município também deve, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, revisar e atualizar periodicamente os planos de saúde de acordo com o surgimento de novas evidências científicas. Por último, o Judiciário obriga a cidade a adequar o serviço Alô Blumenau às evidências científicas mais recentes acerca dos sintomas da doença. De acordo com a Defensoria Pública, as perguntas automáticas do Alô Saúde e o teleatendimento que é feito por meio do WhatsApp estão desatualizados, pois não levam em conta a transmissão comunitária da doença. Além disso, a ausência de febre não é sinônimo de não estar infectado, já que muitos dos pacientes acabam ficando assintomáticos. Mas, para o prefeito Mário Wildenbrand, a denúncia não condiz com a situação real. O que eu acho engraçado é que nós tivemos 50 dias antes, 50 dias antes ninguém lembrou de pedir isso para a prefeitura. Aí, de repente, alguém, algum iluminado fez uma denúncia e quer que a gente responda essa denúncia, e aí eu respeito o defensor público, ele recebeu a denúncia, e aí em 24 horas eles querem que a gente junte o material que é organizado, preparado, estruturado, em 24 horas. E às 24 horas de sábado foi despachado sem sequer ouvir o município. Essa questão está totalmente descabida, essa denúncia que veio não tem sentido, porque desde o início a prefeitura de Blumenau tem se organizado, tem apresentado para toda a comunidade com total segurança as decisões protegendo a cidade de Blumenau. Tanto é que nós temos uma baixa ocupação da rede hospitalar e baixa ocupação dos nossos serviços. E o prefeito de Blumenau, Mário Delbranche, afirmou ainda que tem cumprido tudo o que o judiciário pede e que a denúncia anônima tem cunho político e que só esteve reunindo os documentos, porque todos os procedimentos pedidos já estavam sendo feitos, desde fevereiro. Mário vai entregar hoje, segundo ele, os documentos solicitados pelo governo do Estado.